O que é a educação? Desde a questão da merenda, a questão do uniforme, dos livros didáticos e principalmente da autonomia pedagógica. Então a nossa relação com a população, até porque somos servidores dessa população e não funcionários diretos do seu governador, é dessa defesa. Para que a população eleve a sua condição de conhecimento e de formação, o Estado tem que garantir, tem que priorizar, inclusive, verbas e financiamento para a educação como um todo. Seja através dos seus profissionais, autonomia pedagógica e condições físicas efetivas do espaço nas unidades escolares. Obrigado. 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 Obrigado.